Saiu nessa madrugada, informação acaba de chegar direto do Setemoacir Barbosa, o Vasco resolveu as pendências fiscais que atrapalhavam o fechamento da negociação e jogador é aguardado até amanhã no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o gigante. Já deixe seu like nesse vídeo para não perder as últimas notícias de O Vasco que trazemos em primeira mão para você. Estamos acompanhando o desenrolar da contratação de Manuel Capasso, ragueiro argentino, que vem do Clube Atlético Tucumã, que pode acontecer a qualquer momento, até agora, é sem dúvida a negociação mais complicada do Cruz Maltino, pois depois de ter tudo acertado, os advogados do Clube Argentino encontraram um valor fiscal a pagar e não queriam honrar com o pagamento que compete ao Clube Argentino, e esse entrave fez com que o jogador não viajasse para o Brasil na semana passada, e foi. Somente nessa madrugada que os representantes do Vasco, conseguiram convencer o Clube Argentino a pagar metade do valor, ficando a outra metade com o Vasco, visto que nessa negociação, o Clube da Colina será sócio do Tucumã no jogador, ambos terão 50% dos direitos econômicos do atleta. Parece que agora nada mais impede a realização do negócio e Capasso é aguardado no Brasil, para realizar exames e assinar seu contrato com o Vasco, o vínculo de três anos prorrogável por mais um ano, aliás o acerto com o jogador e seus empresários, está feito desde dezembro, o que demonstra o desejo do atleta em vir jogar no gigante da colina. E aí torcedor do Vascão, na sua opinião você acha que o Vasco fez certo em esperar todo esse tempo pelo Capasso ou você acredita que o clube deveria ter ido ao mercado e buscado um outro zagueiro, deixe sua opinião nos comentários, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento trago o resultado dessa informação de forma exclusiva. E aí torcedor do Vascão, na sua opinião, e aí torcedor do Vascão, 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 e aí torcedor do